Iniciou no último final de semana a festa da Padroeira de Antonina, Nossa Senhora do Pilar. Serão 10 dias de festa. Esta é a tradição festiva mais antiga de Antonina. Acompanhe. Desde 15 de agosto de 1714, ano de fundação do santuário, as celebrações são feitas na mesma data. Um período de muita fé que iniciou com a processão no último domingo. A dona Maria acompanhou o momento há anos e aproveitou para enfeitar o carro. É muito gratificante, né? Porque a gente recebe tantas, tantas... A gente tem tantas graças e a gente é muito devota da nossa santa. A imagem percorreu as ruas da cidade. Alguns moradores ficaram à frente de suas casas. A dona Linda, por exemplo, preparou um altar com a imagem de Nossa Senhora. Todo ano. Ano passado eu fiz na frente da minha casa lá, né? Esse ano, então, eu fiz aqui para a púrpia, para todo mundo, né? Porque eu sou zeladora da capelinha e sempre colocamos uma capelinha nas casas, assim, de casa em casa, né? Fica na minha casa, depois eu leio para outra casa, assim, no fim do ano, no fim do mês a gente pega, leva na igreja para a BNC e daí traz para a casa de novo. E agora Nossa Senhora vem passar na frente da sua casa. Então, por isso mesmo que eu fui montar por ela ali, porque é a imagem dela que está ali, né? Há alguns anos, o momento marca a procissão. A sua ida até a estação ferroviária, onde a imagem encontra os fiéis que estão a pé e também a filarmônica de Antonina e, juntos, seguem ao santuário. Essa caminhada de abertura, né? Que nós chamamos uma carreata devocional, né? Uma procissão motorizada, ela não existia antes, né? Na história da igreja Antonina. Ela existiu a partir de cinco anos atrás e, com ela, nós abrimos a festividade de Nossa Senhora, trazendo ela do início da cidade até o santuário, com a filarmônica, que é algo tão precioso para a cidade, né? A procissão encerrou com a chegada da imagem de Nossa Senhora do Pilar até o seu santuário. Este marcou o primeiro dia da festa em louvor à Padroeira de Antonina. E já neste primeiro momento, muitos fiéis vieram até a casa da mãe. A emoção, com certeza, no meu coração, toma mais conta quando eu desço na estação, porque eu posso encontrar aqueles que estão, de fato, ali a pé, né? Para poder vir conosco. E vindo pelo centro histórico, né? É uma forma de dizer que a cidade também é consagrada à Nossa Senhora. A festa é uma tradição e atrai fiéis não só de Antonina, mas de outras regiões do Estado. Nossa festa mais tradicional, afinal, as primeiras manifestações, as primeiras novenas, em honra à Nossa Senhora do Pilar, datam lá dos idos de 1700, com as irmãs Maria e Tereza. E essa festa vai tendo continuidade, se mistura com a história de Antonina. E esse ano, uma grande parceria entre o santuário, Nossa Senhora do Pilar, através do seu conselho, da prefeitura, do governo do Estado, tudo isso para produzir esse evento diferenciado. O carro-chefe da festa é a parte religiosa, mas, consequentemente, com o parque, barracas e opções gastronômicas, toda a economia é movimentada, com o chamado turismo religioso. Movimenta as pousadas, movimentos dos restaurantes, movimenta que o local traz a atração do parque para as nossas crianças, para vir as crianças, os pais, e, com certeza, também a parte religiosa, que é o mais importante. A programação, tanto religiosa quanto cultural, é extensa, com novenas todos os dias. São, no total, 15 shows e vai até o dia 15. Então, os shows, normalmente, a partir das 21h30, após a novena, e, no dia 15, uma programação especial, com queima de fogos, que é o dia da nossa padroeira. Este é o ponto alto da fé. No dia 15, a programação, que pode ser vista nas páginas da prefeitura, começa cedo. Um momento de fé, devoção e tradição, uma história de mais de 300 anos. Tem muito tempo ainda para você visitar lá, vale a pena, né?